Música Tudo bem galera? Então essa aqui vai ser uma aula de alavancada Então, umas dicas só Uma das coisas que a gente pode fazer Primeiro você tem que ver uma regulagem com o luthier da alavanca Eu costumo deixá-la um pouquinho mole Assim pra poder fazer uns tremulos Música Música Então isso aqui tem que ver muito da regulagem da tua Floyd Eu utilizo o da Goto Que eu acho que é a que mais funciona Então você tem que levar no luthier e deixar ela molinha Assim pra poder ter esses efeitos de vibrato Então isso aqui é um dos efeitos legais Você pode pegar dentro da escala, por exemplo Vou pegar as notas que compõem o acorde do sol Eu dou uma puxada na alavanca e solto Música 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 Valetou, baixou Pode fazer o contrário também, sair de baixo Música Então seguindo aqui a alavanca Você pode fazer um negócio que eu gosto bastante Que é tocar a nota Ré, Dó e soltar a corda Utilizar a corda solta Então seria isso aqui Música E aí você dá o tremulo Música 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 E volta com uma nota pressionada Que esteja dentro do acorde que você esteja tocando Por exemplo se fosse sol Não usaria o dó Música 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 Essa é a nota si Música 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 Própria tônica Música 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 Ou a terça aqui, uma oitava a cinco Música Música E a quinta, uma oitava a cinco Música Música O que é bem interessante A gente pode também tocar harmônicos naturais E puxar a alavanca Também fica legal Música 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 Toca ela então Sai o harmônico Você puxa a alavanca E já dá um efeito legal também Música 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 É uma coisa legal também Daí é dar a alavancada Você rela o dedo aqui na corda Eu vou utilizar a nota dó aqui E vou puxar a alavanca pra cima Lembrando que aqui ela vai dar uma quinta acima Esse dó vai soar a nota sol Entendeu? Então a ideia é isso aqui Música Música Tomou só ela em cima do traste aqui Fica mais fácil de sair o harmônico Música Música E puxo Aí desce Música Música Se eu quiser subir essa nota Eu posso subir a alavanca Música Música Ok Eu posso utilizar isso aqui também A partir da casa nove No mina Música E aqui vai dar uma nota si Que é a quinta também Bom galera Outra coisa que eu gosto bastante É utilizar essa mesma ideia Só que fazendo o harmônico aqui na casa 17 Só que fazendo o harmônico também aqui na casa 17 Então eu faço os dois Eu vou utilizar aqui Ré Música Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Tem outras coisas que a gente pode fazer A gente vai fazer uma aula mais pra frente Com mais coisas Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau